Agora, nós vamos diretamente para Anápolis, já está aqui também o Leonardo Gonçalves, que vai falar sobre o projeto Vem e Faz. Leonardo, são vários serviços oferecidos para a população aí na nossa querida Anápolis. E onde você está? Boa tarde. Oi, Branquinho. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral aqui na nossa Record TV Goiás. Eu estou no bairro de Lutz, bem próximo, aqui bem na praça mesmo do bairro de Lutz. Aqui tem um feirão coberto. E amanhã tem o quê? Mais uma edição do Vem e Faz. Vem e Faz é um projeto da Prefeitura de Anápolis, que traz a moradores de 28 bairros aqui da região leste da cidade, diversos serviços para a população. E quem vai falar quais são esses serviços é o diretor de eventos da Prefeitura, o Rodolfo Valentini. Diretor, boa tarde. Quais são os serviços oferecidos gratuitamente para a população? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que a gente está aqui convidando toda a população anapolina para receber mais de 100 serviços. A gente gastaria o programa inteiro, o Balanço Geral inteiro aqui, falando de tantos serviços que a gente vai ter, tanto da Prefeitura, quanto de parceiros externos, como universidades ou do Sistema S, Sebrae, Sesc, Senat. Então nós temos aqui na área de saúde, por exemplo, a pessoa pode atualizar todo o cartão vacinal dela. Ela pode fazer também aqui, através da Secretaria de Saúde, consultas, exames. Ela vai poder também ter recriação para os filhos. Tem muitos brinquedos aqui, infláveis, de alta qualidade, pipoca, agudão, doce, de graça. Tem aqui oficina, a pessoa quer fazer uma renda extra, oficina para poder aprender artesanato, oficina de culinária, indicação para o emprego. O Cine vai estar aqui junto com a gente, encaminhando para o emprego. Oficina ensinando a pessoa a fazer currículo, porque às vezes a pessoa não consegue aquela vaga porque ela não sabe fazer o currículo. Então são muitas, muitas oportunidades, atrações culturais, shows, a partir das 9 horas da manhã até as 15 horas, direto, com muita, muita coisa acontecendo mesmo. A gente está vendo agora nas imagens do Douglas Lopes várias tendas, cadeiras, mesas. Tudo isso aqui amanhã vai estar preparado para atender a comunidade dessa região leste, inclusive na parte social e também na área de educação. Sim, na área de educação nós vamos estar aqui com a Prefeitura de Anápolis em peso. Ela vai estar aqui dedicando todo o serviço, é uma festa de fechamento de todo o serviço que a gente fez nessa região aqui de 28 bairros atendidos, onde as lâmpadas comuns foram trocadas por lâmpadas de LED, onde foi feito tapa-buraco, roçagem, mutirão da dengue. É essa festa de encerramento, não só com os órgãos da Prefeitura, mas também com esses parceiros, como eu disse. Então, tem aqui a educação amanhã, tem o pessoal da Secretaria de Saúde, o pessoal da Diretoria de Cultura, Esporte. Nós vamos ter quatro mesas de pingue-pongue. Vai acontecer aqui ao vivo, campeonatos, porque essa praça é um grande presente da gestão para o bairro de Lourdes. Então, nós vamos estar inaugurando essa praça amanhã. O prefeito Roberto Navos vai estar inaugurando essa praça amanhã, entregando três quadros de areia, um campo de futebol e vai ter muita atração esportiva ao mesmo tempo acontecendo. Como eu disse, vários shows. E, na verdade, é um grande shopping de serviço. É o maior evento de mobilização da história da cidade de Anápolis. E o que nós vamos estar fazendo aqui amanhã para as pessoas não precisarem nem sair. Vamos distribuir 5 mil refeições de altíssima qualidade, com suco, geladinho, cardápio assim feito, balanceado, nutricionista fez, preparou o negócio. É um capricho só. Então, você que está acompanhando o Balanço Geral, você não pode perder. Olha, não tem compromisso amanhã? Vem pra cá. Não precisa nem fazer almoço. Almoça aqui, tem corte de cabelo de graça, tem design de sobrancelha, vem se cuidar, vem trazer diversão para os filhos, vem aprender. É muita oportunidade que a gente vai gastar muito tempo falando, mas é muita coisa boa mesmo. Inclusive, o Vim Faz é um projeto da prefeitura que fica durante o mês todo nessa região. São 28 bairros aqui da região do bairro de Lourdes, na região leste, em que a prefeitura fez um mês de mutirão aqui, revitalização de ruas, também sinalização de trânsito. Isso, nós trabalhamos não só a questão da infraestrutura, mas a prefeitura trouxe esporte, fizemos campeonatos esportivos de vôlei masculino, feminino, futsal feminino, futebol society, inclusive hoje é a final, vai acontecer nas quadras aqui da região, nos bairros da região, como eu disse, são 28 bairros. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É um fechamento, é uma festa, é um grande encerramento. É a segunda edição, o primeiro foi na região da Jayara, a Record estava lá, cobriu, acompanhou tudo. Então, foi muito bacana, foi uma festa linda. E aqui, está carimbando mesmo, mostrando que o Vem e Faz é um sucesso, provando que a prefeitura vem e faz a diferença na vida do cidadão. Deixando cada um de nós, anapolinos, cada dia mais, com mais orgulho de viver aqui. Ok, muito obrigado pelas informações, boa tarde. Ô, Branquinho, vou te contar uma coisa, viu? O Vem e Faz é um sucesso danado, inclusive, amanhã, tem um mutirão de vacinação em toda a cidade de Anápolis, todos os bairros, todos os unidades de saúde de bairros vão funcionar das oito da manhã às quatro da tarde, e as unidades também dos distritos. Aqui, o pessoal que mora na região leste, pode vir aqui para o Vem e Faz, que o pessoal da saúde vai imunizar contra a Covid, as doses de reforço, também tem vacina contra a influenza e contra o sarampo. A partir das oito horas da manhã, a população está convidada para vir aqui para a praça do bairro de Lutz, do Verão Coberto, Vem e Faz. É com você, Branquinho. Muito obrigado, obrigado, Léo, é o nosso embaixador de Anápolis, da nossa querida, bela, charmosa, importantíssima Anápolis. Então é amanhã, hein, pessoal?